1, 2, 3, 4 Corre atrás das galinhas, Jorge Vai dar uma passadinha ali no Parque Jonas Ramos Domingão, pessoal Levando cachorro pra passear Sogra e outros animais Aí é Calma, calma, calma Vamos arrancar mais devagar, Jorge Calma, vamos Sabe que não tá dando certo essas empinadas aí, velho Você ainda insiste Porque às vezes escapa, velho Vai me dar umas loucuragens Aqui onde eu faço inglês O inglês é uma língua essencial aí pra você Me ensinar inglês pra escadela, né, velho? Vou me ensinar inglês pra ser beca na alfabeta É bom ir pra acrescentar o currículo, gente Aqui estamos passando pelo Parque Jonas Ramos O parque da cidade principal O pessoal no domingão desolarado aí vem curtir com a sua família e tal Bem da zona E aí, pia? Bom, tranquilo? Ô, valeu, obrigado, pia Mais um inscrito aí, velho Não posso sair da cidade aí Não posso sair de casa, sou reconhecido Esse negócio da fama aí é foda, velho Não, um abraço aí, pia Nem perguntei o nome pra você Tem que mandar um abraço pro piazinho Que foi lá em casa também O Kevin Do sobrenome estranho lá Esqueci o sobrenome também Mas isso aí, velho Tamo juntos na bagaça Lua top O voyagezinho, ó, velho Se contar pra vocês que eu tava quase vendendo a moto pra pegar um carro Vocês não acreditam E aí, Jorginho Cê acredita? Cê acredita Mas daí eu lembrei que não tem dinheiro aí E não troquei, mano É, Jorginho, que cê não faz vídeo, que não sei o quê Quando faz ainda, às vezes, não é tão legal E tal Ah, mas tipo, que nem um vídeo assim, ó Que nem agora A vantagem que eu tô de levantar a moto aqui, velho Subi a avenida inteira Ah, eu não vou me aguentar Uhul Caralho, quase pegativou a moto Nossa, velho Passa que perdoa Hey, it's a party over here Bringing people to the other side Take them back roads You might wanna bring your other ride Big chrome wheels Custom paint That ain't cutting in Navis with the mudflamps We be on some other shit Couple hundred cattle And a pond full of southern cat You can't tell me nothing about Barbecue and boat for that Me be in the middle Caralho, chega a tremer, velho Não fazia tempo que eu não empinava, velho Ai, que amassou Mas é tão errado isso que eu faço, velho Se a polícia me pega, dá uma dor de cabeça, velho Caralho, microfone desgraçado Depois, depois eu desço ali no posto do centenário Eu dou que eu dou uma parada aqui pra Ai, baixar um pouco as adrenalinas Nossa, é tão massa empinada, velho É tão massa, tão das horas Só tem que tomar cuidado, né, velho Que nem ali Eu dei uma cutucada legal no freio ali Que a moto chegou a dar uma rabiada pros lados O tio Gui passou ali me chamando pra dar um rolê ali no posto Ele dá um alô Depois eu vou chegar lá Primeiro eu vou dar uma vartinha aí Que é gostoso, né, velho É legal, da hora Ó, cara, o microfone tá me atrapalhando aqui, velho Vou ter que achar um jeito de costurar ele na Ele aqui no capacete pra ele não sair mais essa bosta Agora dá uma olhada pra todos os lados aqui Ah, buceta mesmo Caiu de novo Caiu de novo Caiu de novo